Netinho, Netinho Brito Não suportei a saudade de te procurar E com a certeza de te encontrar Pra sair de vez daquela solidão E batendo em sua porta você veio abrir Meu coração triste voltou a sorrir Senti o impulso da nossa paixão Deixa essas malas sim do jeito que estão Estou tão carente e quero atenção Preciso de colo para descansar Quero esquecer de tudo que ficou pra trás O que foi passado não importa mais Quero todo tempo só pra te amar Deixa essas malas sim do jeito que estão Estou tão carente e quero atenção Preciso de colo para descansar Quero esquecer de tudo que ficou pra trás O que foi passado não importa mais Quero todo tempo só pra te amar Não suportei a saudade de te procurar E com a certeza de te encontrar Pra sair de vez daquela solidão E batendo em sua porta você veio abrir Meu coração triste voltou a sorrir Senti o impulso da nossa paixão Deixa essas malas sim do jeito que estão Estou tão carente e quero atenção Estou tão carente e quero atenção Quero esquecer de tudo que ficou pra trás O que foi passado não importa mais Quero todo tempo só pra te amar Deixa essas malas Deixa essas malas Deixa essas malas sim do jeito que estão Deixa essas malas sim do jeito que estão Estou tão carente e quero atenção Preciso de colo para descansar Quero esquecer de tudo que ficou pra trás O que foi passado não importa mais Quero todo tempo só pra te amar Quero todo tempo só pra te amar Vem cá morena vem dançar um shot Estou doidinho pra te abraçar Há muito tempo que eu tô procurando E esperando você me olhar O teu olhar que tanto me seduz O teu jeitinho faz me apaixonar Esse forró tá me esquentando E não vejo a hora de te namorar Ouço um pondeiro e não pare, não pare Que no fim do baile vou me enrolar Tá, 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 tá pra lá de bom O beijo e também o gosto do seu batom Tá, 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 tá pra lá de bom Vem cá morena vem dançar um shot Estou doidinho pra te abraçar Há muito tempo que eu tô procurando Há muito tempo que eu tô procurando E esperando você me olhar O teu olhar que tanto me seduz O teu jeitinho faz me apaixonar Esse forró tá me esquentando E não vejo a hora de te namorar O seu pondeiro não pare, não pare Que no fim do baile vou me enrolar Tá, 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 tá pra lá de bom O beijo e também o gosto do seu batom Tá, 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 tá pra lá de bom O beijo e também o gosto do seu batom Tá, 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 dá pra lá de bom O beijo e também o gosto do seu batom Tá, 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 dá pra lá de bom O beijo e também o gosto do seu batom Netinho, Netinho Brito De braço dados com seu namorado Uma desconhecida me olhou Seu olhar me deixou apaixonado E de mim ela se aproximou Ela fingiu que era minha amiga Mas seu namorado desconfiou Foi aí que começou a briga E aí que o bicho pegou O rapaz enlouquecido Foi me pedindo respeito Respondi não teve jeito Foi ela quem mexeu comigo Ele me disse que pimenta No olho do outro é refresco Me coloquei em seu lugar E não achei o que falar E caí fora De braço dados com seu namorado Uma desconhecida me olhou Seu olhar me deixou apaixonado E de mim ela se aproximou Ela fingiu que era minha amiga Mas seu namorado desconfiou Mas seu namorado desconfiou Foi aí que começou a briga E aí que o bicho pegou O rapaz enlouquecido O rapaz enlouquecido Foi me pedindo respeito Respondi não teve jeito Foi ela quem mexeu comigo Ele me disse que pimenta No olho do outro é refresco Me coloquei em seu lugar E não achei o que falar E caí fora E não achei o que falar